um vai falar e dá a sua posição porque concorda ou discorda, começando pelo Adam deixa o Frank falar primeiro vai lá Frank cara, assim eu, é pior que eu concordo é pior que eu concordo porque faz sentido o Shao Kahn tem muita experiência nessa de absorver as almas querendo ou não o Bison é uma alma ele pode ser absorvido mas, cara eu pensei realmente que o Bison ia levar essa fácil até, mas beleza não concordo com a finalização mas o que eles disseram depois eu concordo sim então, vou embora Adam, então vai falar ou vai passar? bom, assim eu acho que o Shao Kahn tudo bem, venceu experiência blá 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 mas eu não concordo eu acho que o que o Bison até mesmo no final aí ele poderia ter assumido o Shao Kahn e teria vencido já que ele pode trocar de corpo ok e vamos lá unidade o que você acha? e se você concorda não discorda e diz por quê então eu discordo porque quando você fala poder ilimitado eu acho que cai por terra qualquer outra justificativa o Bison naquela forma ali o poder dele não tem limite nem o Akuma para ele naquela forma ali é claro que eventualmente o corpo dele vai se desfazer né mas ele venceria né dava um super psycho crusher ali e acabava com a história ia morrer depois? ia mais né só que aí tem aquela questão ele podia pegar outro corpo não é verdade? foi assim que ele essa é a explicação dele ter voltado na Street Fighter 6 né tanto é que ele volta num estado meio que perda de memória porque é basicamente isso que acontece se eu não me engano quando o Bison ele assume outro corpo né ele demora para poder ter as lembranças deles e o cacete é 4 mas é basicamente isso cara é poder sem limite né então não concordo não há almas e blá 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 que não sei o que mas não concordo mas se você vê na pancadaria o Bison ele tá hiper ele tá super ali né é poder ilimitado mas você vê que ele perde esse poder ilimitado por culpa das pancadas que o Shao Kahn dá nele então assim eu perdi um pouco de coisa nisso entendeu ok não assim eu acho que mesmo assim ele se transformou em energia ali foi absorvido pelo Shao Kahn é ele viu a alma morreu ele fugiu a alma e o Shao Kahn absorve almas né é absorve mas aí ele controla também né né então eu agora eu vou falar a minha meu veredito aqui seguinte sobre a experiência e o poder do Shao Kahn realmente faz sentido né a habilidade de sugar almas a questão é a seguinte ele só suga almas de pessoas que ele matou né assim como o Shang Tsung faz então durante o poder assim durante a batalha não dá sobre a questão do poder isso aí já é uma contravenção eles se basearam basicamente numa possibilidade de ah ele já lutou durante mil anos e ganha o poder etc da mesma forma que dizer ah o psycho power não tem limites tipo todo vilão diz que o poder dele não tem limites e é derrotado eu quando eu analiso esses poderes eu analiso os feitos vamos lá quantas pessoas conseguiram derrotar o Bison só o Akuma num quantas pessoas conseguiram derrotar o Shao Kahn no X1 Liu Kang Liu Kang Kung Lao né Johnny Cage entre outros ou seja se você analisar aqui na base de poder na quantidade de vitórias o Shao Kahn perde então eu realmente eu descobro eu acho que questão de poder aqui Bison deveria ter ganhado entendeu então é justamente todos os protagonistas do MK quebraram o Shao Kahn na porrada quase todos exatamente exatamente e o Liu Kang e o Liu Kang é muito mais fraco que o Bison poxa vida muito exatamente então eu acho o seguinte eu acho que podemos dizer então que não foi justo que essa batalha tem controvérsias não negado está errado está errado está errado está errado exatamente errado Bison deveria ser o ganhador Death Battle errou aqui entendeu estamos dizendo aqui entre Shao Kahn em M Bison M Bison ganha e como eu disse o que a gente fala que está correto é isso aí opressão quem manda aqui é o Clero exatamente opressão é isso aí foi isolado então bem já começamos bem já negamos uma da Death Battle apesar de ter uma batalha bem feita negamos uma Death Battle agora vamos para outro a Death Battle Vamos lá.